Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos falar sobre a ração Eucanuba, uma ração muito famosa no mundo todo, uma super prêmio com valor bem salgado. Foi considerada por muitos anos como uma grande ração. Nos últimos tempos alguns dizem que ela perdeu um pouco a qualidade. A última informação em muitos boatos seria que ela não teria mais continuidade. E muitas pessoas me perguntaram, é verdade professor que a ração Eucanuba não vai mais ser produzida? Eu vou te falar sobre tudo isso. Eu também vou te falar sobre um conglomerado gigantesco que controla uma série de marcas de rações, desde a que tu considera mais top até aquela que tu acha mais luzinha. Esse conglomerado é o dono de todas essas marcas e tu vai te surpreender. Então fica atento a todo esse vídeo. Mas primeiro eu quero saber, tu já usou no teu cão a ração Eucanuba? Tu gostou, tu não gostou? Comenta aqui. Tu acha que a ração realmente perdeu a qualidade? Ou ela continua com a mesma qualidade? Comenta aqui pra gente trocar opinião. Então pessoal, primeiro ponto, veio muitas perguntas me perguntando. Professor, a ração Eucanuba não vai mais existir? É verdade ou não é? Então eu vou te esclarecer esse ponto. Essa informação atualmente não é verdade. O que que aconteceu? O grupo Acron assumiu a gestão da Eucanuba em relação à logística, em relação ao marketing, em relação ao ao setor comercial. Esse grupo Acron, ele também foi o responsável por fazer com que a Royal Canaan, entre 92 a 2018, tomasse a liderança do mercado superprêmio. Ele cuidou do marketing, ele cuidou de tudo isso. Mas peraí, o grupo Acron vai controlar essa questão agora da Eucanuba e já controlou da Royal Canaan até 2018? Isso mesmo. E por quê? Porque tanto a Eucanuba quanto a Royal Canaan fazem parte de um grande conglomerado econômico, o maior conglomerado privado dos Estados Unidos, qual é o Grupo Mars. E agora eu vou te falar o que eu te comentei no começo desse vídeo. O Grupo Mars é o dono da Eucanuba, da Royal Canaan, da Pedigree, da Champ e da Whisca. Tu tá vendo essa potência? Sem falar nas outras coisas, outros mercados e produtos que o Grupo Mars controla. Mas aí tu já viu, ele vai da ração mais simples Champ até a mais top Royal Canaan. Tu viu essa potência? E como a Eucanuba passou por uma dificuldade nas vendas e por aí vai, esse grupo agora foi escalado para fazer com que a Eucanuba volte aos tempos de ouro. Será que ele vai conseguir? Mas ainda não acabou. Esse grupo ele está reformulando a proposta da Eucanuba. Então o primeiro ponto, a ração para cachorro vai continuar a ser produzida. E aonde ela vai ser produzida? Na planta da Royal Canaan em São Paulo. Claro, o Brasil é o segundo maior mercado pet. Tu acha que eles iam perder essa fatia do bolo? Mas nem tudo são flores. A Eucanuba, pelo que eu vi, não vai continuar produzindo rações para gatos. Mas para cães ela vai continuar. E vai produzir na planta da Royal Canaan. Então o portfólio vai ser filhote, adulto, light e sênior. Nos portes, pequeno, médio e grande. Então ela vai atender uma boa gama das rações dos nossos cães. A ideia é que em 18 meses cerca de 30 milhões sejam investido e que as vendas aumentem em 50% nos próximos 12 meses. É um grande desafio para a a ração Eucanuba. Mas tu viu que interessante? A Mars controla tanto a ração mais básica como a Champ, como uma das rações top de linha que é a Royal Canaan. E eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que tu acha dessas rações. O que tu acha da Pedigree? O que tu acha da Royal Canaan? O que tu acha da Champ? E o que tu acha, é claro, da Eucanuba? Apenas para a gente continuar, é inegável que a Royal Canaan, na mão do grupo Acron, teve uma grande conotação e sucesso no mercado. E eu também acho que a Eucanuba, tendo toda essa experiência do grupo Acron, pode sim vir a voltar a ter o prestígio que outrora ela teve. Eu mesmo já estou pensando em comprar a ração Eucanuba e trazer aqui para a galera. Como eu te falei no começo desse vídeo? Muita gente, mais antigamente, tinha fixação por Eucanuba. Os antigos diziam que era uma das melhores rações que já existiam. Entretanto, nos últimos anos, houve realmente muita queixa em relação a Eucanuba. Eu só via pessoas falando, professor, Eucanuba não é mais como era antigamente, perdeu muito qualidade, só é marca hoje. Ou seja, é uma ração cara, com uma marca em tese consolidada, mas que perdeu a sua qualidade. E nós já conversamos sobre isso. A ração, ela pode sim perder a qualidade ao longo do tempo. Mudam-se as matérias-primas, eles fazem os paranauê diferentes lá, e a ração que tu achava top vai começando a degrigolar. Então tu, meu amigo, fica sempre atento. Não seja fiel a uma marca apenas. Veja o resultado que ela tá trazendo pro teu cão. Ah, eu tô dando a ração X. O meu cão tá gostando, tá tendo um bom resultado, na pelagem, na saúde, continua. Mas se tu começar a perceber que essa ração tá perdendo qualidade, troca de ração. É um erro a gente ter ração de estimação. A gente tem cachorro de estimação. Marca de ração não. Por quê? Porque a qualidade é alterada sim. As empresas passam por reformulações, passam por crise no mercado, as vendas às vezes baixam, ou às vezes sobem demais, elas baixam a qualidade. Enfim, fica atento nisso que eu te falei. Compartilha esse vídeo pra quem der o Canuba, Royal Canan, pra quem gosta, pra quem tem um pet e quer saber mais sobre o mundo das rações. Deixa o teu like pra te não perder nenhum vídeo que tá sendo lançado. Te inscreve no canal, porque tem muito vídeo sobre ração, adestramento, comportamento canino, produto sobre cachorro. Tudo que envolver cachorro nós vamos trazer aqui pro canal. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro! E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, 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 cachorro!